Agora, chegou, mas, ficando nosidać, mas, só garantindo para a gente o seguinte, que o vocal levar a medalha e o sacado, e, por isso, a gente tem que ser preocupada, de Hinojão de 1900 508, ele levaram até 838, com o 5º de Hinojão de 48, com a medalha de hinojão de 160, ou seja, tem que ficar de 8 de dinheiro, me importe Tem que ficar, tem uma potência lírica, realmente, é, se quero obrigada, passando o que você acha que vale a pena, mas tem muita gente aqui, não é, ó Bom dia! Boa, você levou a tocha dormindo lá na Itapuera, né? Eu fui lá e conduzi a tocha em cima do skate ali na base da Marquise, que é o meu marco do skate pra gente Levou a tocha pra passar a skate? Não, sim E o que você acha da nossa possibilidade? Bom, você tem que esquivar o esporte? Ou você tem que esquivar o esporte? Ou você tem que esquivar o esporte? É, esporte pra mim é muito tempo, né? É uma coisa assim, o skate em si A gente não necessariamente trabalha para esse vídeo Mas as lindeiras, né? Como pudessem, isso pode entrar E a possibilidade maior, que é a principal da geração Ela retém essa visão retentada Mas quem faz, quem tem de mim Olha, eu vou colocar esse vídeo na internet Daqui aos 100 anos, alguém vai ver Nossa, como era isso aqui? É engraçado Exatamente Como avaliar, como juntar, né? Daqui aos 100 anos, estará tudo modificado Mesmo próximo da cidade Tchau